Este género de mascotes permite que os animadores realmente deem vida aos bonecos, porque nós às vezes vimos algumas mascotes que são muito rígidas. Tem que andar alguém atrás delas, não é? Ou que os movimentos delas não são fluídos, percebes? E então, o facto de eu me pôr lá dentro e fazer macacadas, não importa nada, que também sou palhaço. É o stress testo. Exatamente. Também mostra aos clientes o potencial que aquela mascote tem. Vamos então tentar ver mais trabalhos seus, ainda mascotes. Eu conheço este boneco. Este boneco tem que ver com... Este boneco era da TMN da MEO. Ainda não era MEO na altura, penso eu. Acho que era TMN Kids, era uma coisa... Pois, para as crianças, não é? Sim, sim. Com a promoção das telecomunicações para as crianças. Este já é velhote, já o fiz há uns anos. Mas acho que sim, acho que ainda não tinha passado a ser MEL. E temos mais trabalhos para mostrar. Aqui já não... Não, continuamos ainda nas mascotes. É uma hoste das ressacas. Isto é para o Ruralzã? É para... Exatamente. Este, por acaso, tem uma particularidade. Porque às vezes os clientes dão-me os logotipos, não é? Ou a imagem que já está nos merchandising, não sei o que dizer. E eu tenho que fazer essa transposição, esse estudo e ir para uma coisa tridimensional. Por outras vezes, como foi o caso deste monstro, os clientes têm uma ideia. E neste caso o que eles queriam é que fosse um monstro que parecesse que estava com o pijama todo vestido ao contrário. Mas não sabiam muito bem como concretizar isso. Portanto, para além da construção, não é? Eu acabei por também imaginar, conceber a imagem do conecto, não é? Ou seja, também deixam ao seu critério muitas vezes, ou a liberdade, ou costumam ter a liberdade para trabalhar... Neste caso, sim. Quando estamos a falar de logotipos, não. Eu tenho que ser fiel à réplica. E eu sou muito teimosa. Se eu tenho que fazer uma réplica, uma réplica é uma réplica. Não é uma coisa mais ou menos parecida. Tem que ficar, é aquilo, não é? Claro. Em termos de proporções, em termos de expressão, tudo, não é? Quando é que se imaginou a fazer disto o seu sustento? Ou seja, já falámos que o gosto pela representação e que o gosto... Mas trabalhar somente nisto e não trabalhar... Eu acho que aconteceu por acaso. Porque eu quando estive na escola de circo, eu formei o primeiro grupo de teatro de circo, pronto, que era a sexta-darde, e nós fazíamos o palco e os bastidores. E eu já na altura fazia muitos figurinos e adereços para o grupo. As coisas continuaram. Eu nessa altura estava muito, muito, muito no palco. Fiz muito palco nessa altura, muitos filmes, muitas séries, muito teatro, etc. Entretanto, de vez em quando ia fazendo uns adereços. Era mais ao contrário. Hoje em dia está mais adereços do que palco, não é? E fui guardando coisas. E às tantas eu tinha um espólio enorme em casa. E continuava a fazer coisas de vez em quando. Eu cheguei a fazer mascotes em casa, tipo como pinguim à janela. Para lhe poder colar os pés, ele estava pendurado na janela. O meu jornaleiro é que gostava disso. Mas às tantas um dia deu-se a oportunidade de ter um espacinho na Rua do Seco. E disse, por que não pôr lá o espólio? E ir continuando a construir as coisas de vez em quando. Foi lá colocado já com o intuito de ser alugado ou vendido? Foi porque eu já não aguentava mais aquilo em casa. Eu já andava aos pontapés, aos caixotes, e era o caixote das calças, os caixotes das calções. Já não dava mais. Já estava mesmo pronto. E, portanto, com o intuito de um bocado também desafogar a casa. E depois, por que não? Está aqui, se calhar alguém pode precisar para aluguer ou para qualquer coisa. Depois o que começou a acontecer é que como eu gosto de fazer coisas... Eu não gosto de fazer guarda-roupa, digamos, normal, ok? Ou contemporânea, assim. Portanto, gosto muito de fantasia e coisas estranhas, objetos grandes, estas bonecadas, não sei o quê. E, portanto, como isso começou a acontecer foi que, de repente, as pessoas começaram a pedir. E o facto de ter aquele espaço, depois a palavra puxa a palavra, etc., o espólio foi crescendo. Uma mal lava a outra, não é? Começou por ser quase como que um... Foi inesperado, então. Foi. E eu, nessa altura, é que eu percebi. É para se calhar eu tenho aqui um nicho de mercado que há outras coisas a fazer, obviamente, mas, às vezes, há pessoas que só fazem um tipo de coisa. É possível viver só disto? É possível viver só disto? Eu não sei se é possível viver só disto porque eu não vivo só disto, não é? Porque eu tenho os concertos, eu tenho um projeto, uma produtora de filmes de animação, portanto, todas essas coisas juntas permitem-me que eu viva disto e estou sempre no meu mundinho de fantasia e do faz-te-conta, não é? Ou de uma maneira ou de outra e, dessa maneira, sim. Se eu tivesse só isto, eu não sei se conseguia viver só disto. E imagina-se a fazer isto para o resto da vida? Agora sim, completamente. Agora sim, completamente. Pegou aí num aspecto essencial e que já vamos abordá-lo mais à frente, a produtora de desenhos animados, de animação. Vamos, antes de mais, ver mais alguns exemplos dos seus projetos, se calhar fugindo um bocadinho à parte das mascotes. Aqui já estamos a ver adereços. Adereços, sim. Neste caso são adereços de grande dimensão, isto tudo, eram perucas gigantescas. Eu gosto muito destes desafios. Os clientes às vezes chegam com ideias completamente espatafúrdias e muitos deles até acham que não é possível. Mas eu tenho uma frase no ateliê que eu fui roubar ao Júlio Verne, que é, se alguém pode, se alguém imagina, agora não lembro exatamente o que é, mas se podes imaginar algo, alguém pode concretizar, ok? E eu gosto de estar nesse papel de, eu acredito que não há impossíveis. Se não der para fazer de uma maneira, tem que se fazer de outra, não é? E gosto muito dos desafios que os clientes me trazem, assim, deste género, que são mesmo out of the box, não é? Temos mais adereços, então, para mostrar, feitos por si. Aqui, uma coisa mais orientada, isto é turco? Isto foi uma réplica, isto eu fiz com o Nico, aliás, estamos lá na fotografia. Eu não consigo perceber bem daqui. Isto era uma cabeça, tipo cabeça de soltar, falava, isto foi para um filme de animação, foi feito para um filme de animação, uma publicidade, aliás. E isto foi a réplica de um ator que era o Alfredo Brito, se não estou em erro, nós tirámos do molde e fizemos a cabeça dele. Isto são vários exemplos de adereços que eu tenho no ateliê e que estiveram muito tempo no Maxime. São adereços de grande porte. Ao lado da caveira está uma cela, que foi muito interessante, porque foi um jogo interativo para o Pavilhão do Conhecimento, que era uma réplica de uma célula, mas era para os meninos brincarem e descobrirem os elementos de uma célula, mas sobretudo para os invisuais. E, portanto, para além das formas, teve que haver um grande cuidado nas texturas, para precisamente os meninos invisuais poderem diferenciar as várias partes da célula. Foi muito engraçado fazer aquilo. Estes projetos de grande dimensão que falou, quanto tempo levam de trabalho, para percebermos lá em casa, para percebermos todos, o que é que custa fazer estas coisas grandes? Depende do projeto, mas a célula, por exemplo, se não estou em erro, deve ter demorado entre duas a três semanas a ser construída. Estamos a falar de uma célula que tinha dois metros e meio de comprimento. Já este foi um mês. Estes também são de grande dimensão? São. Isto, acho que até se vê uma fotografiazinha. Estes são os bonecos que todos os meninos pequeninos têm, que são assim muito pequeninos. Sim. E eu tive que transpô-los para um metro e meio. Portanto, estes são mesmo esculturas. Não são vestidas, portanto. Não são vestíveis. Portanto, são mesmo esculturas, são da exposição. E foram umas réplicas de umas coisinhas deste tamanho. Uns gigantones, não é? E demoraram um mês a fazer aquilo. Um mês a fazer as produções. Aqui temos ainda nos adereços. Aquilo é um volante? Aquilo é uma moto e carro. Aquilo foi uma loucura qualquer que eu achei que uma moto se podia fundir com um carro. Com um carro? Ou uma animação de rua. E deu-me goce fazer aquilo, andar no ferro velho à procura dos objetos. Aqui temos o quê? Isto são uns veículos de peixe. Isto eram uns gigantes. Isto eram uns veículos que tinham 3 metros, que cobriam uns ricochós. Isto foi... E quanto tempo demorou isto a fazer, por exemplo? Isto foi uma loucura. Isto foi 10 dias. Foi daqueles pedidos especiais. Sim, completamente. Acho que nós andávamos a dormir tipo 2, 3 horas por dia, porque de outra maneira era impossível fazer isto. Ainda nos adereços, o cisne? Os meus meninos. O meu cisne morto. Partei-me de encher o papo não sei quantas vezes para ver se o gás parecia mesmo morto. Mesmo morto. Importa dizer então, para percebermos a diferença, que estes são adereços, apesar de terem tamanho de pessoas, digamos assim, também não são vestíveis, as pessoas não se colabam, já não são esculturas, as tais esculturas oucas. Sim, no caso da sereia que está ao lado, sim, aquilo foi para o filme do Miguel Gomes, agora, desde o Lima Noites, e era mesmo para vestir. Mas nos outros casos, não, o cisne era à escala real de um cisne, etc. Ok. Miss Suzy, não vai sair daí, nós voltamos já já a seguir, isto porque vai-se juntar à conversa Nico Guedes, ele que é um dos parceiros da Miss Suzy no New Animation Lab, a tal empresa e o tal projeto de animação, de que falávamos, não saia desse lado.